A visita tem como foco o centro de lançamento de Curro. Segundo o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos Pontes, esta é a primeira de três ações que o Ministério pretende realizar para dialogar com o Congresso Nacional e Governo do Maranhão sobre o uso comercial da base de Alcântara. Essa é a primeira fase desse projeto, ele é repartido em três fases. A primeira é a assinatura e aprovação do Acordo de Salvaguardas com os Estados Unidos no Congresso Nacional. Uma vez aprovado, a gente passa para a segunda fase, que é toda a análise de planos de negócios locais, toda a conversação com as comunidades, com as autoridades locais e trazer também alguns expertos para nos ajudar a montar um plano de desenvolvimento econômico e social aqui da região. E a terceira fase, uma vez que esse plano seja feito e aprovado, a terceira fase é a execução. A comitiva saiu da capital maranhense no início da manhã. O ministro embarcou para a Guiana Francesa em um avião da Força Aérea Brasileira ao lado de parlamentares. Nós estamos indo para essa missão na Guiana justamente para conhecer como que era antes ouvir a comunidade local, conversar com as pessoas, com os comerciantes, com a comunidade política, para saber como que era antes e qual foi o impacto real dentro da comunidade. Com base no que foi desenvolvido lá, devem ser avaliados aspectos sociais e econômicos do acordo de salvaguarda tecnológica do Centro de Lançamento de Alcântara, firmado entre os governos do Brasil e Estados Unidos. Desde a implantação da base, houve impactos fortíssimos em relação às comunidades que foram deslocadas e carregam na história esse trauma. Então isso não pode se repetir. Nós temos que ter um tratamento diferenciado que respeite a dignidade das pessoas que ali habitam, que são maranhenses. O acordo ainda precisa ser votado pelo Congresso Nacional. Caso seja aprovado, a Força Aérea Americana poderá fazer operações como lançamentos de satélites e foguetes da base maranhense. A gente está prestes a aprovar, de acordo com o entendimento do Congresso, o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos. É importante porque 80% das peças usadas nesse mercado aeroespacial são americanas e nós precisamos do apoio do Congresso para que esse acordo seja aprovado. O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou através das redes sociais sobre a ida dos parlamentares à Guiana Francesa. Que essa visita ao centro de lançamento deles seja bastante proveitosa, possam interagir com a nossa base de lançamento de Alcântara aqui, cujo acordo está na Câmara para começar a ser votado e nós, de vez, botarmos para frente o Brasil nessa questão de lançamento lá do Maranhão. O governo maranhense se mostra favorável ao acordo. Nós estamos conhecendo de perto esse projeto, mas tudo indica que é um projeto extremamente importante, que gera emprego, gera oportunidades e a gente precisa conhecer de perto exatamente para abrir esse debate.